Bom dia, meus seguidores. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já vão deixando um like aí. Quero deixar de um abração para todos os meus seguidores do YouTube. Os pessoal de Kipapá, Canotinho, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Pessoal de Prazer, de Pujuca. Todos os meus seguidores de perto e de longe. O que eu quero falar aqui, meus seguidores? O que eu quero falar aqui é bastante interessante. Cada profissional, ele tem a sua atitude de determinado serviço. O que eu quero falar aqui é sobre eléctrico doméstico. Eléctrico doméstico. Hoje é 20 de janeiro, 2024, sábado. Eu tenho isso aqui, esprimidor de laranja. Esprimidor de laranja aqui, meus seguidores. Tu ganhasse, Fia? O que eu comprou? Ganhasse, foi? Ganhamos. Ganhamos de presente, foi? Ganhamos de presente. Ganhamos de presente, de casamento, foi? Ganhamos de presente, de casamento. Isso aqui. Ele já acabou, as peças dele tudo já acabou. Mas o tipo, ele está funcionando ainda. Eu quero falar umas coisas para vocês. O botão dele. Funcionando. Entendeu? Funcionando. Como se ele direto, ele não pega, ele fica parado um pouco. Mas ele pegou. Tudo bem. Só está faltando as outras peças dele, né? O que eu quero falar aqui? Sobre eléctrico doméstico. Os homens que trabalham antigamente, para os séculos hoje, né? Puxando para os homens de hoje. Nós estamos vivendo no século XX, XXI. Tem um verificador aqui, ó. Verificador aqui, ó. Véio sambado, ninguém dá nada para ele. Ninguém dá nada para ele. A marca, olha. Só a marca top. Isso aqui, eu era solteiro. Tá me filmando, meu rosto, tá? Eu era solteiro. Quando tem isso aqui, ó. Você sabe quantos anos eu tenho casado? Eu falei três anos, né, filha? Pode falar, né, amor? É. Três anos de casado. Eu vou fazer, né? Dia quando? De maio. Dia quando de maio. Bom, no meio de maio, eu faço treze anos de casado. Treze anos de casado. E a mulher, né? Treze anos de casado. Quer dizer, antes de eu casar com a minha esposa, quando eu me casar, eu aqui, isso daqui, ó. Muitos anos. Isso aqui já acabou uns três a quatro copos. O indicador. Mas como eu me casei, né? Descanteei ele, tudinho, pá. Mas eu vou cuidar dele. Eu vou correr atrás para fazer, arrumar um copo para ele. Essa é a minha mulher mulher que eu ir para, na roupa, e arrumar um copo para ele. O que eu quero falar, o que eu quero falar sobre eleito doméstico, que muita gente pega, às vezes pega e joga fora. Pega e joga fora. Você complica aqui, ó. Se eu, se eu correto, vamos dar uma correta na semana, e se eu arrumar um copo para ele. Esse copo de ficado aqui, ó. Ele tem na faixa, vou dizer a você. Não vou dizer assim, totalmente de certeza. Mas pelo meu conhecimento, esse copo de ficado aqui, ele tem mais ou menos 22 anos, 23 anos. Eu era solteiro. Eu nem pretendia, quer dizer, eu pretendia casar, né? Mas só que não aparecesse uma companheira certa, né? Para não me atrapalhar. Nem vou atrapalhar a vida dela, viu? O eletrodoméstico, se os profissionais trabalhassem, os profissionais de hoje, trabalhassem antigamente, o negócio era outro. Hoje eu vejo aí, geladeira com 2 anos, 3 anos, já parando, pifando no motor. Já parando. Para você ver como é que os profissionais estão trabalhando hoje em dia. Isso é um som, isso é uma geladeira, isso é uma máquina de lavar. Entendeu? Isso é tudo. Entendeu? Isso é tudo. No meu conhecimento aí, cada profissionais que tem a sua atitude de fazer um trabalho bom, fazer um modificador com a marca boa, potente, de adorar vários tempos, hoje ele faz, hoje para durar 6 meses, 7 meses, 1 ano. Entendeu? Mas isso aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Uma coisa, né? Tem 22 anos nesse aplicador aqui, ó. 22 anos de copo de modificador tem. Aqui, ó. 22 anos. E estava aqui no armário, hoje eu peguei ele para testar, ele está prestando. Vamos dar uma correta para a gente arrumar um copo para ele. É tão tal que ele acabou essa pecinha daqui, ó. Essa pecinha acabou, né? Que é o encaixe do copo, do copo, né? Isso é bastante interessante, quanto mesmo, amor. Quarto. Aí já quebrou essas pecinha daqui, essas quebrou uma pecinha daqui. E eu quero para falar para alguns profissionais, para alguns empresários aí, que se assistiu meus vídeos, exija dos seus profissionais fazer um eletrodoméstico com categoria, com qualidade, com potência. Entendeu? Isso aí é muito interessante para o consumidor. O que é o consumidor? O consumidor sou eu, que eu vou comprar na loja de vocês. Né? Consumir não é só aquela palavra consumir, não é aquilo que você vai ali comer, não. É aquilo que você vai comprar. Entendeu? Quem anda para o médico e bicho isso aqui, ó, 22 anos. Mas é assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí você pega, quem não tem conhecimento, pega o copo disso aqui e joga fora. Vou falar para vocês aí, não joga fora. Entendeu? Não joga fora. Guarde, corra atrás de algum produto para colocar ele, para usar ele de novo. Não joga fora. Entendeu? Isso é meu agradecimento. Se inscreve, deixa o like, aqui é NT em ação, compartilha. Não se esqueça não, pessoal. Assistir o vídeo todinho, deixa o likezinho para ajudar o canal. Amém? Vamos junto aí. Fui. Tchau. Tchau.